Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de Free Fire Então se você curte vídeo de Free Fire, já deixa aquele likezão pra tá fortalecendo E aí galera, hoje dia 15 de setembro de 2020 Tem novidade, mano, uma novidade muito, muito da hora que chegou aqui no Free Fire Que é a chegada, mano, nada mais, nada menos do que... Olha só, mano, espera só pra você ver o banner Se você ainda não entrou no Free Fire hoje, cara Olha o que chegou, mano, chegou a Loja Misteriosa com até 90% de desconto, doidão Então se você ainda não comprou o passe, talvez pode ser que venha ele agora ou não, cara A gente vai ver isso agora A data de validade da Loja Misteriosa do mês de setembro vai de hoje, dia 16, até o dia 22 de setembro, tá ligado? Vamos entrar aqui e vamos ver aqui, mano, vamos lá, simbora Vamos ver aqui, deixa eu baixar aqui um pouquinho a música aqui Então aqui, ó, quando você entrar, vai ter esse botãozão grande que eu descubra o seu desconto, tá? Pra você clicar aqui e ver qual é o seu desconto, quanto que você teve, quanto que você ganhou, beleza? Então vamos clicar aqui pra ver o meu desconto Vamos lá E a gente tem que clicar duas vezes, tá, cara? Você não vai clicar só uma vez, não, você clica uma e agora você clica em parar Consegui 78% de desconto Aproveita aí, se você já abriu o seu, vai aqui embaixo nos comentários e comenta aí Quanto foi o seu desconto, beleza? Se você teve 90% de desconto, tá? Comenta aí, vai lá no meu Instagram e manda o print pra mim, beleza? Os três primeiros que mandar aí, a gente vai estar mandando um presentinho pra você, beleza? Mas corre, mano Então, e claro, né, mano, compartilha o vídeo, mano Dê um like aí no vídeo pra estar ajudando a gente, beleza? Vamos lá, vamos entrar aqui, vamos ver o que que veio de bom aqui na loja misteriosa, mano Na loja misteriosa, então, veio o pacote plano bermuda urbano Tá aqui, ó, vai ser por 329 11, é, ticket plano bermuda são 15 Você pode comprar por 11 diamantes No meu caso, 78%, né? Posso mudar aqui e mudar também os prêmios, tá? Tem mais coisa aqui embaixo, ó Compre mais pra desbloquear o grande prêmio Eu preciso, pra desbloquear aqui o grande prêmio, gastar 150 diamantes, tá? De acordo com a sua porcentagem Mas é o tanto que você vai ter que gastar de diamantes É assim que funciona a loja, tá? Você vai dar uma olhada aqui, ó Seu porcentagem E você vai ver quanto que você tem que gastar aqui de diamantes Pra você ter acesso à skin principal, tá? A skin principal, pra mim, tá saindo por 329 Ela era 1499 Se você tirou aqui 80%, mano Isso aqui vai estar mais barato ainda E se você tirou 90, cara Vai estar praticamente dado, mano, isso aqui, beleza? Então vamos ver aqui, ó Então, então já sabe, né? Se tirou 90%, mano Corre, tira o print Vai lá no meu Instagram O link tá aqui na descrição Me manda no direct lá o seu print, tá? E o seu ID, beleza? Aliás, acho que só o print dá, não Manda o print e o ID que vai precisar, tá? E aí a gente vai... Eu vou escolher aí E depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz a escolha, beleza? No próximo vídeo Então não perde não, mano Se inscreve aí Ativa a notificação Se você ainda não for inscrito E a gente com a notificação ativada, beleza? Vamos ver o que tem mais aqui, ó Ticket da incubadora Você pode comprar até 10 Por 13 diamantes No caso do meu limite Esse pacote Amor Está No Ar A Granada Perfume da Mulher O Café da Tarde Aquele monte que você senta lá e tal Mó zoeira Tem mais aqui ainda Olha só, mano Móltos prêmios, ó Pacote surfista A Katana Kendoka Que é aquela que tem o fogozinho vermelho Tem aqui a skin Lontreta Do Atraco, tá? É aquela que tá lá pra você trocar pelos... Pelos Tik Tokens, né? Agora você pode comprar ela aqui também Vai ter a sua quantidade de diamantes A mochila Dragão Negro Que mudou o nome Antes era só dragão, né? Agora é dragão negro Ficou por R$109 pra mim Mas pra vocês pode ficar mais barato ainda Com certeza, tá? E aqui também, ó Muita coisa ainda Tem aqui o petzinho Aqui é o pet pet robô Tem essa caixa jogando aqui Aqui é aquela caixa que tá lá na loja Se você pular você vai ver a premiação Que tem dentro dela, tá? Eita, eu cliquei em... Ó, essa aqui é a caixa jogando Você clica ali, ó Você vai ver aqui o que que é, ó Pô, bacana isso aqui Eu não quero estudar isso não Você clica aqui Você vai ver o que que é essa caixa Bandeira vermelha É o do tênis, tá? Que eles têm, bem da hora É... Nessa aqui é o... Pra você ganhar um Wolfram, né? O que é o Wolfram? É só o personagem, tá? Não é o pacote É o personagem E se você clicar aqui Você vai mudar, tá? A primeira mudança você não paga É zero diamante Pra você mudar A premiação em V Qualquer outra premiação Eu não vou mudar Porque eu tô com a intenção De pegar essa skin aqui, tá? Por isso que eu não vou mudar Vou deixar aqui Mas se você quiser mudar É só você clicar ali Fechou? Ó, mudar Use diamantes para ativar A função mudar Diamantes gastos aqui Não serão somadas Na barra de progresso Tá? Então, se liga Se aqui a primeira é de graça Zero diamantes Tá? Na segunda já vai ter Que vai cobrar Só que o que você gastar aqui Não vai contar aqui, tá? Aqui só conta Pelas coisas que você comprar aqui Fechou? Então vamos ver aqui, ó Galera Uma dica, mano Se tu não tem skin Uma dica muito top Pra você Aqui na loja É você comprar, ó Ticket Da incubadora Voucha esses Ticket Do plano bermuda Tá? Porque eles são baratinhos E são coisas que te dão Maiores chances De você ganhar Algo lá Nesses eventos Tá ligado? Ou se você quiser Você vai levar direto aqui, ó Porque aqui Você pode comprar 10 10 vai dar 130 diamantes 130 diamantes Se você comprar 10 aqui Vai dar 110 115 É, aliás É 15 diamantes Você vai dar Gasto na faixa De uns 150 Mais ou menos Com essa minha Porcentagem De 78% Se você for maior Com certeza Você vai ganhar Gastar bem menos Diamante Fechou? Opa Não, não dá Disse agora não Vamos ver o que mais Que tem aqui, mano Ah, eu acho que agora As coisas normais Até 4 horas da manhã Depois das 4 horas da manhã Deve vir mais atualização, né? Linha de prêmios Esse evento aqui Começou ontem A partir de 19 diamantes Ó A trinca de prêmios, cara Oh my god O cara mandou solicitação Ali atrás, mano Olha Começou Não vai dar de ver, não A trinca de prêmios Ela É as cartas, né? Você vai virando as cartas Pra você ver A premiação Deixa eu Só fechar tudo aqui Oh my god, bicho Puts Isso é um dos motivos, mano Que eu parei de gravar, mano Ó Essa chatura que fica, bicho Toda hora mandando solicitação É É legal, tá? A gente sabe que a galera Quer jogar e tal Mano, mas eu não sou Proplay, velho Então Não tem muita vantagem De você jogar comigo, tá ligado? Se você tá pensando Que eu sou proplay Eu não sou Então Não tem vantagem nenhuma Você jogar comigo Muito pelo contrário Quem ganha na vantagem Sou eu, tá? É Vamos ver aqui Ó Ó A trinca de prêmios Cadê que Acho que nem tá mais aqui Ela, mano Mas ela era pra tá aqui, velho Você vê que é eventos aqui Magias premiadas LVFF Trinca de prêmios Aqui, ó A trinca de prêmios Eu não fiz vídeo ontem Mas vou tentar explicar Caso você não tenha visto Não saiba como é que funciona São três cartas Ela vai embaralhar Tá? E você vai Pular Vai tentar pegar a carta, tá? Nessas três cartas aqui, ó Tem isso aqui Tá? Isso aqui é a premiação Que tá aqui dentro Então pode ser que eu venha Essa mulher Pode ser que venha Essa caixa aqui, ó Avatar alfabético Pode ser que venha Petsinha Pra mim não interessaria Então é o primeiro giro Gratuito Como sempre, né? Aí o segundo já é nove diamantes Tá ligado? Então agora Eu já tenho aqui, ó Tenho esse pacote samurai Tenho essa mochila Futuro perdido E tem essa caixa De conjunto de cabelos Que tá aqui dentro Então um desses Três eu vou ganhar aqui Show, né? Bacana, velho Porque se você tiver Três itens aqui Que você não tem Por nove diamantes Aliás Você pode pegar ele Tá ligado? Pra atualizar agora É nove diamantes Fechou? É, galera Por enquanto é isso Espero que vocês tenham entendido Aí a explicação do evento Se curtiu, mano Já deixa o likezão Aí pra tá fortalecendo E é claro, mano Se inscreve aí E lembra Se você tirou 90% na loja, mano Tira o print Vai no meu Instagram Daqui embaixo E manda lá pra mim Eu vou escolher Três pessoas lá Os três primeiros Que mandarem Eu vou estar Mandando aí alguma coisa Pra você tentar Pegar qualquer coisa lá Beleza? Pode ser que seja Em pouco diamante Mas cara É o que eu posso mandar Pra vocês aí Fechou? Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um novo vídeo Fiquem todos com Deus E eu Fui Tchau 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 Tchau